Ligou para o Serviço de Perguntas Frequentes da Yorn Power Extravaganza. O tarifário da Yorn com chamadas, SMS, MMS, videochamadas e Messenger à borla. Serviço de Perguntas Frequentes, fala a Carla. Diga-me, se eu mandar SMS ao meu ex-namorado e à minha ex-melhor amiga a chamar-lhes c******, filhos de c******, fica tudo à borla? Bem, se esses c******, filhos de c******, também for extravagância, Sim, é tudo à borla. Mostra o poder da tua rede, Yorn Power Extravaganza. Vadafone